Olá, seguidores do Amazonas Atual. Estamos aqui na frente do Tribunal Regional Federal, na zona centro-sul de Manaus. Hoje, na verdade, ontem, a Justiça Federal concedeu a Bias Corpus, ao ex-prefeito de Quari, no Amazonas, Adail Pinheiro. Ele havia sido preso na semana passada por crimes relacionados à Operação Vorax, ocorrido em 2008. Adail, que estava em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica, antes de ser preso novamente, na quinta-feira passada, foi condenado a 50 anos de prisão por desvios de recursos federais, quando era prefeito de Quari. E você confere também aqui no atual, que o início do período de chuvas na Amazônia volta a causar isolamento rodoviário entre o Amazonas e Rondônia. A BR-319 está intransitável. O projeto da reforma tributária vai manter os incentivos fiscais no Amazonas. O sistema de isenção tributária já havia sido prorrogado por mais 50 anos. Já a Confederação Nacional da Indústria quer reduzir o número de sindicatos no setor. A estratégia é aproveitar o fim do Ministério do Trabalho e o controle dessa área pelo futuro ministro Sérgio Moro. Chefão da facção criminosa, primeiro comando da capital, ordena a morte de procuradores em São Paulo. Estes e outros fatos, você confere aqui no atual, 5 anos compartilhando a verdade. Compartilhe você também, uma ótima segunda-feira para você e a gente voltar a qualquer momento para dar mais notícias. Aniquez para o atual. Aniquez para o atual. Aniquez para o atual.